Bom dia, amores! Hi, everyone! Hoje é um dia lindo. Ontem choveu bastante aqui, tô muito feliz. Eu tenho falado pra vocês que aqui no interior de São Paulo tem chovido muito pouco, né? E tava uma seca muito grande aqui. E fazem dois dias que, graças a Deus, deu uma chuvinha. Até que deu pra molhar um pouquinho a terra. Mas, hoje eu tenho uma novidade pra contar pra vocês. Eu resolvi criar galinha. Nós não temos experiência com criação de galinha, mas eu sempre tive muita vontade de ter galinha. Eu tenho muito espaço aqui, né? E agora eu vou fazer essa área gourmet, eu vou fazer um fogãozinho a lenha. E meu marido gosta muito de galinha caipira, a gente gosta muito de comer galinha caipira, né? Agora, a gente não tem muita prática com criação, mas vamos começar a nossa criaçãozinha. E hoje vocês vão acompanhar a gente na construção do nosso galinheiro. Estão tentando fazer um galinheirinho. Nós não temos as galinhas ainda, vamos comprar essa semana. Depois eu vou mostrar pra vocês as nossas primeiras galinhas. Até as minhas vizinhas falaram, Eliana, você tem que tomar cuidado pra não se apegar nas galinhas. Porque, se não, depois você não vai ter coragem de matar elas, né? Porque não começa a dar nome pras galinhas, chamar de margarida, de odete, de não ser... Se não, você se apegue na hora de matar, você não vai conseguir matar. E eu tenho loucura pra criar, sabe? Pra ter um criadeiro assim, bom, né? Ainda mais agora que eu vou ter um fogãozinho a lenha. E eu já tenho umas panelas aí de ferro boa pra fazer umas galinhadas. Então é isso, meus amores. Acompanha aí a gente na construção desse galinheiro, tá? Deixa seu like, deixa seu comentário, tá bom? Porque o seu like ajuda muito, fortalece o meu canal, tá bom? Vamos embora lá pra ver a construção do nosso galinheiro. Olha, tá cheio de frutinha. E é um pezinho pequenininho, ó. Cheio de frutinha. Docinha. Vamos a morinha. Hum! Hum! Eu vou comendo. Hum! Delícia. Quem planta um dia colhe, né? Ha, ha! É a primeira vez que tá dando o pezinho pequeno. Tá cheio, ó. Ai, vou comer. Vai lá na... Naquele monte de pau lá, mãe. É assim, não me fala. É que só tem um dia, né? personality não discutiu... Tem um pragmatico... Então não tem um bilhão mais, ó. Continue pra cá, mãe. Aqui odeou muito... Tem um bilhão. Tem um bilhão... Tchau. Olha o galinheiro está saindo, já colocamos até as telhas, está vendo? Ali nós vamos fazer uma espécie de puleirinho para elas, para as galinhas. Elas vão ficar ali, depois meu marido vai fazer uns cachotinhos para colocar ali em cima. E vamos colocar tudo sombrite em volta, para elas ficarem bem protegidas. Porque aqui também tem muito gavião, muita coisa, sabe? Fizemos até um puleirinho já para elas, uma escadinha. Aí elas vão subir aqui para dormir, está vendo? E aqui nós vamos colocar uns cachotes, vamos colocar sombrite em volta. Já tem o tetinho. Deixa eu mostrar de longe. Aos pouquinhos a gente vai arrumando. Aí vamos colocar mais um puleirinho ali do lado, para elas subir. Ó, amores, vamos ter que fazer mais um puleirinho, uma escadinha para elas subirem. E lá em cima eu vou fazer umas caixinhas e vou colocar para as galinhas botarem ovo, sabe? Fazer umas caixinhas, colocar palha dentro, um lugarzinho confortável para elas botarem ovo. Ó, está indo o nosso galinheirinho, ó. Ó, está vendo? Aí eu coloquei até as palhas ali, meu marido falou que eu exagerei. Coloquei muita palha ali para elas botarem, ó. Nós fizemos um cachotinho. E eu coloquei muita palha, vou tirar um pouco. Ó, e está saindo. Agora estamos colocando as tábuas embaixo. Vamos colocar desse lado também aqui bastante tábuas, ó. Para elas não passarem por baixo. E aos pouquinhos vai ficando pronto o nosso galinheirinho. E aos pouquinhos vai ficando pronto o nosso galinheirinho. E aos pouquinhos que voamIR Ó, agora nós estamos passando esse arame aqui, ó, todo por cima, ó, para que elas não possam voar. Assim, se elas voarem, elas não passam do galinheiro, ó. A gente colocou todo esse arame aqui, ó, por cima da casinha, tá vendo? Aí elas vão ficar protegidas e vão ficar protegidas de bicho também, amores, porque aqui tem muito bicho, sabe? Ó, aí ela vai ficar protegidinha, ó, tá vendo? Aí nós vamos também cobrir aqui em cima, essa parte daqui nós vamos cobrir, ó. Aí nós estamos costurando aqui, ó, esse arame por cima do telhadinho, sabe? Aí, ó, meu marido tá costurando ali, ó, nós já fechamos ali, ó. Agora vamos fechar essa parte de cá. Amores, tá aí, galinheiro terminado, passamos arame por tudo, ó. Não tem como nenhum bicho entrar, porque tudo tem arame por cima, ó, não sei se dá para vocês verem. Ó, tudo tem arame por cima, ó, em cima do telhado, ó, por cima de tudo tem arame, tá vendo? Ó, tudo isso aqui é arame, ó. Ainda bem que a gente tinha bastante arame, deu para aproveitar. E aí tá, ó, galinheirinho. Agora, o próximo vídeo vai ser trazendo as madame para ocupar esse condomínio aqui, ó. Condomínio galinácio. Como é que vai chamar esse condomínio? Aí, ó, esse é o nosso galinheirinho. Ó, que bonitinho. Agora eu vou atrás das galinhas para comprar, depois eu vou mostrar para vocês, ó. Meu marido tá fechando ali o portão. Por enquanto é só, pessoal. Agora, vou atrás das galinhas para comprar. Quero comprar um galo e algumas galinhas. Vamos ver o que eu acho. Um beijo, até o próximo vídeo. Um beijo, até o próximo vídeo.